Sejam todos muito bem vindos para mais um vídeo Sejam bem vindos nada, sejam mal vindos, ninguém é bem vindo aqui Que isso hein Rex, o canal é meu, vocês são bem vindos sim, que isso hein Que isso hein Rex Não Rex Não Você não escova o dente, não é falo um tempo já, não sei se... Ai, o nariz não Sejam bem vindos sim viu Ai, Rex tem que escovar o dente E vocês já perceberam que hoje o vídeo terá a participação do nojento do Rex né É, eu acho que vocês perceberam Perceberam né, claro que vocês é o case hein É claro, ó, 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 ó Percebeu sim né É, eu preciso de um metro E hoje o Rex irá participar, porque vamos apostar sim Hoje o Rex vai apostar E vamos apostar no que hein Eu e o Rex descobrimos um vídeo aqui na internet Que será a batalha entre o Vermelhão ou o Fera do Mar Versus o Godzilla E quem será que vai vencer, eu não sei, mas vamos apostar Só que essa aposta será diferente A gente vai poder mudar a aposta no meio da partida Tipo, se a gente decidir pausar o vídeo e mudar as nossas apostas A gente pode Até algum dos dois ser derrotado a gente pode mudar a aposta Mas depois que for derrotado já era, perdeu quem perdeu e acabou E para mudar a aposta os dois tem que concordar Se só um concordar, não adianta E quem perder terá que cumprir um desafio Sim, o que perder o outro poderá escolher um desafio para o outro cumprir Tomara que eu ganhe Eu já sei o desafio que eu irei fazer o Rex cumprir E você não faz ideia do desafio que eu irei fazer você cumprir Ele tá meio doido né, eu tive que curar ele Oxi, o que que aconteceu? Eu não me lembro Eu também não sei o que aconteceu Rex, também não sei Estranho, comentem aí o que que aconteceu Eu preciso saber É, então deixa eu colocar o fone para a gente iniciar o react Ah, e bebam água aí em casa, porque a água faz muito bem para sal Beba água, o que é isso hein? Comente aí se você bebe água, porque tem que beber água Falar em água me deu sede, já bota, vou beber água E olhem aonde eu bebo água Eu bebo água em uma jarra de suco gigante Beber bastante água, o que é isso hein? Ah, e eu sei que ninguém perguntou Ou perguntou né, também não sei né, eu não tô vendo vocês agora Ou será que eu sofro? Mas, sabem porque eu bebo nessa jarra? Porque essa jarra aqui ó, marca 2 litros E a gente tem que beber 2 litros de água por dia Então, eu sempre bebo essa jarra inteira durante o dia Então, já completei os 2 litros de hoje E eu ainda tô com sede, o que é isso hein? Tinha mais uma gotinha, agora não estou mais com sede Mas, sem delongas, vamos pro react E não se esqueça de clicar no like, se inscrever, ativar o sininho e seguir no Instagram Não esqueça disso que isso é importante hein Ai, ai cabelo Não me julguem, agora eu estou confortável Ai, não é pra dormir não, é pra gravar, o que é isso hein? Ah não, 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 não Venham cá ó Cheguem perto, cheguem perto aqui do Rex ó Olhem bem pra minha cara E me expliquem como é que vocês conseguem assistir ele Vocês tem problema? Por que vocês assistem ele? Eu não entendo Eu sinceramente não entendo Por que vocês assistem ele? Ai, 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 ai Olha, eu tô ficando rock igual a ele, que é isso hein? Ai, eu já tô falando igual a ele também Que é isso hein? Não, que é isso em nada Você sabe que eu tô ouvindo tudo né? Problema é seu Ué? E vamos reagir ao vídeo desse canal aqui ó, o Pivote Master Nossa, ele tem 173 mil inscritos Parabéns E olha, já tá com mais de 1 milhão de visualizações Comente aí se antes do react vocês já assistiram esse vídeo Só que nesse vídeo agora vamos apostar E o perdedor terá que pagar uma dívida Uma dívida não E o perdedor terá que pagar uma prenda É prenda que se fala? Apagar uma aposta, é isso? Melhorou E vão ser 3 minutos incessante de batalha Então agora, vamos pro jogo Que jogo? Vamos pro react? Eu tô acostumado a tanto gravar vídeo de jogo Que eu tô ficando doido, o que é isso? E o principal, comentem se vocês gostaram da volta do Rex Porque se vocês gostaram Ele irá voltar para mais vídeos Tô lascado se vocês gostaram Mas comenta aí viu? Porque se ninguém comentar que gostou da volta dele Ele não volta mais Então agora de início Eu e o Rex já vai apostar em 1 Aí caso no meio da partida a gente decida trocar Os personagens que a gente tá apostando A gente pode Mas já de início vamos escolher 1 Eu escolho Godzilla Eu gosto demais do Godzilla Eu escolho a Fera do Mar Eu não gosto dela mas eu escolho ela Não precisa gostar pra escolher Ela só tem que ganhar a luta E caso você não assistiu a esse vídeo de batalha Comente aí também Qual time você é Time Fera do Mar ou time Godzilla? Então vamos lá Que batalha se inicia Iniciou Isso é um barco? Isso não é o Godzilla Ah vai mesmo Se tu não fala eu ia pensar que é o Godzilla Só cala a boca e assiste viu? A ideia do react é conversar A ideia do react é conversar com os inscritos Mas tá bom, tá bom Eu não tô vendo o Godzilla Ele é a Fera do Mar Tô vendo um monte de pescador aí Cadê o olho desse pescador também? Tem nem olho Que isso hein? Vocês viram isso? Os caçadores vão atacar e matar a ilha Pera aí A Fera do Mar tá na ilha Nossa ela é muito bonita Ai já tô quase querendo mudar minha aposta já Ah não Rex, vamos mudar a aposta Vai eu quero a Fera do Mar Fica com o Godzilla Vai nossa ela é muito bonita Ah eu não quero trocar não Mas tá bom Eu aceito sim Então tá Não, mas como é que a Fera do Mar é mais bonita que o Godzilla Isso é verdade Como é que vocês concordam comigo que a Fera do Mar é mais bonita que o Godzilla? Eu acho que mais bonita Opa E vai, já era esse pescador Oxe, para de atirar na Fera do Mar Apesar que não vai fazer nem cosquinha na Fera do Mar Ela é muito forte Ela tem uma calapaça muito resistente O único jeito que conseguiram derrotar ela Ai, eu não vou dar spoiler do filme né Eita Não É essa arma ai que derrota ela Uai, mas é o Godzilla ou é os pirata versus... Ah bom, erraram Se lascaram Mas cadê o Godzilla? Eita bravo hein, rebotou Tá ali e tal Tá rebotada viu Se eu fosse eu ficava longe Já era esse barco Nossa, que barulhão ai meu coração chega a arrepiar ai Meu amigo Se eu não me engano essa foi a cena do filme realmente O Godzilla chegou Vai Fera do Mar Vai Fera do Mar Acaba com o Godzilla O Godzilla Ah, não esqueça de comentar quem vocês acham que vai vencer Mas a batalha finalmente começou A batalha começou isso mesmo Morde e chuta Morde e chuta E bate E bate E ganha E ganha E ganha E ganha E ganha E ganha Eu me empolguei um pouco Eu me empolguei um pouco Me empolguei um pouco, deixa a boquinha tá febendo Mas eu me empolguei um pouco, me desculpa Eu vou evitar me empolgar Vamos continuar o react Vai lá Fera do Mar A Fera do Mar tá no habitat natural dela que é a água né Apesar que o Godzilla também é muito bom na água Verdade, os dois são muito fortes na água Mas quem será que é melhor na água? A Fera do Mar ou o Godzilla? Eu acho que a Fera do Mar é melhor na água Vai Fera do Mar ganhe Se você perder eu tô nascado Quer trocar aposta Rex? Vamos trocar Eu fico com o Godzilla e você com a Fera do Mar, pode ser? Não Vai Fera do Mar ganhe, Fera do Mar ganhe Não, não Ótimo Tadinha, ela se escondeu Tadinha, ela se escondeu Ele deixou ela viva Aê Pelo menos o Godzilla deixou ela em paz Parece que eu ganhei E o desafio é Você levar mil mordidas Sem chorar De mim É É Eu sabia que ia ser um desafio tipo isso Já volto galera Por que você já tá me mordendo? Nem começou hein REX É Se vocês querem mais vídeo como esse Comentem aí Se vocês gostaram da volta do Rex Comente também É, mas Esse foi o vídeo tá? Espero que tenham gostado Se gostaram curta, compartilhe Repasse para os amigos Se inscreva no canal se não for inscrito Que é isso hein É Eu vou no hospital Até o próximo vídeo Tchau